Quando esse trem de alegria invade a vida da gente Sempre que está só mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Por saber que tendo você ao meu lado eu me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto e pegar tua mão Se cada estrela no céu é um amigo na terra A força do acaso do encontro é uma constelação lumiar De que planeta você é? Eu faço o que você quiser Em troca do teu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Bordado de estrelas De que planeta você é? Eu faço o que você quiser Em troca do teu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Bordado de estrelas Bordado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Mais e mais e mais e... Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Mais e mais e mais e... Lá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá La, 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 la